E aí pessoal, tranquilo aqui é Adriano, seguinte, hoje eu tô pra tratar aqui um assunto muito importante e até um pouco triste pessoal, que vem acontecendo aí em todas as escolas do Brasil e até do mundo, tá ok pessoal, causando mortes, até mortes, massacres, em sala de aula, tá ok, que é o bullying, o bullying, tá ok. Então vamos lá, o que é o bullying? O bullying nada mais é do que uma violência física ou psicológica aplicada por um grupo ou um indivíduo que tem o maior poder sobre o de menor poder, tá ok, que causa muita dor e muita angústia aí para o sofrimento. O que está sofrendo o bullying, tá certo. Então vamos lá, o bullying afeta quase 1 em 3 estudantes. Estima-se que 160 mil crianças faltem à escola por causa do bullying 35% dessas crianças foram ameaçadas via internet, online O cara, o aluno, a pessoa que está praticando bullying Às vezes você sabia que ela nem percebe que está fazendo tal ato Quase 9 em cada 10 LGBTs em escola sofrem bullying por sua orientação sexual Os valentões em sala de aula Ou aqueles que praticam o bullying 40% foram identificados que praticam violência muito grave mais tarde E acabam presos 75% dos incidentes tiroteios em escolas Foi causado por causa de bullying e assédio em sala de aula É, de todas as coisas que vocês viram Que de todas as coisas que eu falei aqui só dá coisa ruim Então eu queria dar uma dica para você que está assistindo Se você for filho Se você estiver sofrendo bullying na escola Tá ok? Fale a seus pais Tá ok? Que está acontecendo isso, isso e isso Tá ok? Ou o responsável aí É, o seu responsável aí Se não for seus pais Sua mãe Sua tia Sua avó aí Que está acontecendo aquele tipo de coisa E tentei falar também com Uma pessoa do seu Da sua estima Tipo uma pessoa que você mais confia Tá ok? Isso reduz bastante aí E essa pessoa que você mais confia Pode ser um Seu amigo Sua amiga aí É Seu Até seu primo E essas coisas do tipo Sim gente Antes de vocês irem embora Aqui na descrição E também no comentário fixado Eu deixei um material Para vocês evoluírem ainda mais